Na última semana, a Sony liberou uma atualização para o PS4, que traz o firmware 4.50 com várias novidades, incluindo agora o suporte para HD externo. Você pode agora expandir a memória interna do seu PS4, se você possui um modelo tradicional com 500GB de memória, agora você pode ter até 8TB usando um HD externo. Além de outras várias melhorias que a Sony fez aqui no sistema, que permite você customizar mais a interface do seu PS4. Além disso, o modelo Pro do console agora conta com um novo modo que permite turbinar os jogos para que eles rodem melhor nesta versão do que na versão tradicional do PS4. Então confira aqui as novidades pelo TudoCelular. Talvez a maior novidade para a maioria dos jogadores seja o suporte agora HD externo. Quando você conecta um HD no seu PlayStation, você vai receber essa notificação. E quando você acessa essa notificação, ele vai ensinar você a formatar o HD para que ele seja usado como armazenamento estendido aqui no console. E aí você vem nessa opção que ele dá, novos armazenamentos USB, ele vai reconhecer o seu HD. Testamos aqui com uma unidade de 500GB, mas ele suporta até 8TB. E aí você avança, ele vai informar que vai formatar este HD e tudo que estiver nele será perdido. E lembrando que ele é formatado em um formato específico para o PlayStation, ou seja, se você remover o HD e conectar no seu PC, o seu PC não irá mais reconhecer como uma unidade de armazenamento. Você terá que formatar novamente. E aí você confirma e vai aparecer essa nova opção agora no armazenamento. Quando você acessa lá o menu do sistema, que você vai na opção de armazenamento, você vai encontrar agora duas unidades. Lá de baixo, que é o seu armazenamento externo, ele será o padrão do sistema agora. Ou seja, quando você baixar um jogo lá da PlayStation Store, ele vai ser salvo automaticamente na unidade externa, não mais no HD interno do seu PlayStation. No entanto, você pode mover os jogos que já estão instalados no HD interno do seu PlayStation para a unidade externa e assim liberar espaço. No entanto, ele não permite que você remova arquivos de vídeo ou de música de uma unidade para outra. A troca de arquivos entre as duas unidades é bem limitada. Ele basicamente assume uma como padrão e ele vai jogar tudo naquela memória. Mas você pode alternar, pode colocar a interna novamente como padrão e você pode trocar sempre que você quiser. Lembrando que é necessário você vir aqui no menu rápido e acessar a opção parar de usar o armazenamento estendido sempre que você quiser remover o HD externo. É similar ao que temos ao Windows, você tem que informar que você vai remover aquela unidade de armazenamento para então removê-la com segurança. Caso você remova sem acessar essa opção, vai acabar corrompendo os dados que estão na unidade e quando você conectar novamente, você vai ter que formatar mais uma vez o HD. Outra novidade agora ficou mais fácil para você ordenar as funções no menu rápido. Aquele que aparece quando você toca e segura no botão PS do seu DualShock 4. Você pode agora escolher as funcionalidades que vão ser exibidas nesse menu. Você escolhe as opções que você mais usa com frequência. E você pode ordenar também a ordem delas. Você segura, arrasta para cima ou para baixo e solta e deixa do jeito que você quiser. Se você quiser voltar para o padrão, você vem aqui e redefine para padrão e ele vai voltar como estava antes de você fazer a customização. E com esta atualização, a Sony deixou o Playstation mais social. Agora você pode compartilhar de forma mais fácil conquistas que você teve em jogos com outros jogadores. Você vem aqui e seleciona, digita a mensagem que você quiser, mandar para os seus amigos. Seleciona uma captura de imagem, marca um jogo e marca os jogadores. Quando você seleciona a imagem, você vai em um print, por exemplo, de um troféu que você conquistou em um jogo. Você quer informar aos seus amigos se você conseguiu aquele troféu. Você seleciona a captura e marca os jogadores que vão ter acesso àquela imagem que você compartilhou e é só publicar. E agora, direto da tela inicial do sistema, você pode acessar os arquivos de salvamento dos seus jogos. Então você pode baixar ou fazer upload para a nuvem. Se você possui assinatura da Playstation Plus, ficou mais fácil agora de você ter acesso a esses arquivos diretamente da tela inicial do seu Playstation 4. E para aqueles que sentiu falta de poder editar o perfil do usuário, agora você pode vir aqui em opções, editar perfil. E aí você vai selecionar a opção imagem de capa. E agora você vai poder jogar qualquer imagem como fundo para o seu perfil. Você seleciona algum print que você tirou de qualquer jogo. Ele vai permitir que você ajuste horizontalmente e verticalmente a imagem para deixar centralizada como você quiser. Você marca essa imagem e ele permite você jogar uma cor por cima para dar um efeito. Essa cor é oferecida de acordo com as cores presentes na imagem que você selecionou. Então isso vai variar dependendo da imagem que você escolheu. E agora o seu perfil aí está com a nova cara para você mostrar para os seus amigos. E não apenas o perfil do jogador que é mais customizável com essa atualização, mas também a tela inicial do sistema. Agora você pode vir em temas, personalizar, selecionar uma imagem, uma captura de um jogo que você achou bacana e que você quer que enfeite a tela inicial do sistema. Você seleciona uma cor também para o tema e aí você monta essa combinação e vai em aplicar. E agora aquela imagem vai ficar na tela inicial do seu Playstation 4. Desta forma você vai deixar agora do jeito que você quiser e com a imagem que você quiser que você capturou nos seus jogos favoritos. E para aqueles que contam com o Playstation 4 Pro, a novidade traz um modo de aprimoramento. O que permite que jogos mais antigos que foram lançados bem antes do Playstation 4 Pro chegar ao mercado, rodem com melhor fluidez, usando o poder do hardware mais potente. Aqui nós fizemos um teste com o jogo Just Cause 3, que ele rodava de forma razoável no Playstation 4. Ele tinha umas quedas na taxa de quadro por segundo e testamos aqui com o modo desligado e ligado para ver a diferença. Então confira como está o jogo com o modo de aprimoramento aqui no Playstation 4 Pro. É um maldito estante de tiro ali embaixo! Atire a vontade! Eles têm que encerrar! Espanaram agora! Eles têm que estar fechando! Meio! É um maldito estante de união! Vamos lá. Rico! É melhor não estar morto! Rico! É você! Sim, sou eu! Mario! Outro benefício trazido por esse modo de aprimoramento é que ele permite acelerar o carregamento dos jogos. Fizemos um teste aqui com Final Fantasy XV e com o modo desligado precisou de 44 segundos para abrir o jogo, já com o modo ligado caiu para 42. Já o tempo para carregar um jogo salvo foi de 1 minuto e 7 segundos com o modo desligado e 58 segundos com o modo ligado. Como é possível notar a diferença não é grande, você não vai ter uma diferença além de 10 segundos, mas qualquer ganho que você tenha com o modo de aprimoramento será muito bem vindo. Fizemos um teste também com Assassin's Creed Syndicate, aqui no caso tanto com o modo desligado e ligado levou exatamente o mesmo tempo para abrir o jogo que foi 47 segundos. Já para carregar um jogo salvo com o modo desligado precisou de 1 minuto e 4 segundos e com o modo ligado caiu para 1 minuto. A diferença foi menor do que no Final Fantasy, mas aqui no caso você tem também um ganho, especialmente sempre que você tiver que carregar uma parte nova lá do mapa, vai carregar um pouco mais rápido com o modo de aprimoramento ativado. E estas foram as principais novidades da nova atualização aqui do Playstation 4. Se você quiser conferir a matéria completa lá no site do TudoCelular, está o link na descrição do vídeo. Não esqueça também de acompanhar o TudoCelular nas redes sociais e de fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se. Aqui foi o Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima. Falou galerinha!